Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais um episódio de sériezinha de evoluções dos aliens Hoje eu quero trazer pra vocês do Massa Cinzenta, ele é um server, na verdade é um alien dos principais, dos 10 primeiros, né? Então ele tem muitos servidores, acho que eu vou trazer uns 7 ou 8 servidores, então fica até o final do vídeo aí Lembrando também, coloca uns comentários aqui que eu consegui ver no próximo Esses três contos pra vocês, galera, eu acho que é o Chama Ultra, tem uma cinzenta, é porque tem naquele server antigo, tá ligado? Então eu já fiz uma atualização já bolada entre todos os servidores que existem E vamos que vamos, eu tô aqui com o Todd, o Todd tá brincando aqui com a bola de futebol aqui, ó Tá até moscando ali, foi pra um lado e pro outro, ele nem sabe o que tá acontecendo, mas Pode mandar, Todd, pode mandar É isso aí, ele deu mais 5 dias pra mandar um apóstolo, como que pode? Aqui no Fight Game, galera, pra vocês terem ligado que tem muita versão dele Porque é do Reboot também, tem algumas versões um pouco mais modernas dele Então vamos lá, vamos começar pelo Omniverse Aqui, nele aqui é Grey Matter Então é G aqui, ó, Grey Matter Ó o Zay Team, galera, tá vendo? Esse aqui tem tão sorrisinho, ó Dá pra vocês verem assim, ó Eu tenho um... o que é isso? Ah, esse aqui é da hora, mano Eu controlo um tanque de guerra É, só que esse tanque é ruim porque ele perde um pouquinho Nossa, o ruim que ele é... o alcance dele é muito curto, mano Tipo, ó Caramba, o meu tá sem gasolina esse tanque? Ele fala que tá sem alcance Ó onde eu tô atirando Ah, é fortezinho, mano Dá pra derrotar ali, ó Tô acertando um anfíbio ali, ó O outro cara só voando ainda É, tipo, mas se andou um pouquinho a mais do alcance dele, já era Você já perde, já Esse aqui tem um tanquezinho O cara tá na minha ceia, tá? Cara, o legal de você tomar uma cinzenta, galera É tão pequeno que os caras não conseguem acertar ele, tá ligado? Esse aqui é a primeira versão dele Vamos pra versão do... A F.O.A Aqui Gray Matter Esse aqui não tem uma cinzenta, mano Não tem, galera Porque aqui é a Ghost Freak, tá vendo? E depois o Gup Não tem Vamos pegar a versão do clássico aqui Aqui, ó Gray Matter Esse aqui é a caciqueira mesmo, ó Ó a carinha dele ali Pá Preto e branco Deixa eu ver se muda Acho que esse aqui não muda tanto não, mano É, eu não consigo andar muito com ele, não Tem que ficar parado assim E mirar nos caras na frente, ó Ó, acertei o tubarãozinho ali, ó Peraí, torce, atrapalha, né? Pô, se ficar na boca do cano do negócio Acertar aquele cara ali, ó Rapaz, na hora que eu ia dar na cara, isso que é tão legal Porque você pode jogar pro bobo e muito errado E você acaba sentando o cara na frente ainda Os dois clássicos, eu acho que é o mesmo, galera Deixa eu ver, fica com o clássico normal aí, Todd Cadê você? Eu tô aqui perto do... Do alho ali, ó Chega aqui, chega aqui na luz aqui Tá escurecendo já Ah, o meu é mais branco, mano E eu só mudo o cinto, né? O dele é um pouco mais escuro, claro, com a minha personagem, galera Deixa eu ver o tanque O tanque eu acho que é o mesmo Eu me acerto, será? Cara, eu consigo destruir o seu tanque E do nada ele se matou e deixou um tanque aqui ainda Ah, fosse legal se eu conseguisse levar o tanque pra outro lugar, mano Aí nós temos o do reboot, galera O do reboot, ó Isso tá aqui, ó Aí já é outra roupinha Uma roupinha verde, tá vendo? Eu vou usar o laranja aqui, ó Simbo nas costas, padrãozinho O tanque é o mesmo O ruim que você pode ter que jogar o tanque parado, mano Olha o cara aqui Vai, chega aqui, outra T Outra T cheia dessa ideia Mano, cara, eu não sabia que isso aqui é tão legal, mano Olha isso, você joga um bagulho daqui, certo? Cara, na frente Essa é a primeira versão dele, galera Depois dessa aqui, ele tem essa aqui Que é a versão dele bombadona O ruim é que essa versão aqui, por enquanto, não tem poder Né? Ele é só uma versão, versão Não tem poder ainda Não dá pra se cacetar nos outros Ah, depois dessa versão aqui Calma aí Essas, as Omni Kicks dele não tem, né, Tord? É só essas duas mesmo? Essa versão aqui do fight game? É a Omni do do Nado e essa aqui? É, né? Sacanagem, se tivesse outras, isso ia ser legal, mano É que é muito pequenininho também Porque esse aqui, ele juntou com a pedra e ficou gigantão Depois desse aqui, nós temos o 10.000 10.000 Tem o Brain Matter Seria o caranguejinho Imagina, ele já é esperto Ficou mais esperto ainda Eu ganho uma mira, mano Só que daí, tipo, não tem um tanto de idade assim Meu amigo, eu sou ele deitor Ah, o seu tá em português O meu tá em inglês O meu tá Brain Matter E se eu uso um ali Que é pra posicionar É o Carpota no chão Tem mais algum com fusão dele? Não, né? Resulta com a cara dos grandão Monstrão Aí o 10k Deixa eu ver se o 10k tem Tem Brain Matter? Não, esse aqui tem umas versões V de fã Que eles misturaram muito O Albedo O Albeder Ahn, Brain Matter Esse aqui tem Grave Attack Então não tem Aí fio A Tem? Aonde? Oxe, então eu não vi Peraí Cadê ele? Ah, nossa pequena Ah, é porque esse aqui tem a versão Ultimate Tá ligado Aí mesmo Esqueci Olha a versão dele vermelhinha Tá vendo? O tanque Que é o mesmo tanque Não muda em nada isso aqui Aí tem a outra versão dele Do cérebro, né? É, só que eu acabei errando E pegando artiguano O cara fica muito esquisito Essa versão, mano Que doideira é essa? O lugar que a cabeça Ele colocou o resto Do cérebro, mano Que doideira Olha isso, galera E o único que poderia voar? Tomara que esses Esqueçam Esses mudados O que você está fazendo Para mudar a textura Dos aliens Mudei algum desses aqui também, mano Dá uma melhorada Essas aqui Porque, meu Deus do céu Olha que bicho esquisito Esse aqui foi estranhão, mano Depois desse Nós temos o 23 O 23 Ele tem Brain Frog, mano É um sapo Um cérebro do... Cérebro de sapo Rapaz, eu não consigo me explodir Eu tô louco pra me explodir aqui E a porradão Esse é o 23 Esse é o 23, galera Tá vendo? O do 23 Benzarro Benzarro Não tem Ele tem Ele tem Amfibion Não tem nenhum Grey Matter Tem Ghost Freak Ali também Bad Bam Bad Bam, mano Bad Bam Também não tem Mad Bam Deixa eu ver Mad Bam Tem Nanomech Um maiorzinho ali É um Nanomech de leves Bem negativo Não também Gutrote E o último é o Kaman Universe O Kevin tem alguma versão dele Pequenininha? O Kaman Universe tem, galera É o mesmo tanquezinho Não tem, né Eu não consigo atirar Porque tá longe Muito longe Cada distante Demais pra caramba E o último é o Kevin Não tem, galera Então vamos para os outros servidores Aí, galera Entra aí Aqui no Roblox Nitrix Deixa eu apertar aqui Esse aqui Eu não sei se você vê Essa versão que tem Ah, na verdade Tem sim Tem as duas, ó Tá vendo? Vocês estão vendo Dá pra vocês ver Mais ou menos, né? Eu acho que eu vou ter Esperar Toddy, entra aí Cadê você? Vira uma cinzenta aí Eu não consigo me ver, mano Eu sou uma cinzenta Mas eu sou muito pequenininho Tá aqui Tá me acinzinha, galera No bico do corvo Esse tem um mundo Só ajudando porra Pra todo lado aqui Eu até me escondo aqui, ó Vira uma cinzenta aí O normal Não da versão Ultimate É, não vai adiantar muita coisa, não Porque você tá com o pé no chão ainda Olha o tamanho, galera Ficou legal, mano Eu gostei da carinha dele Mas ficou muito esquisito Aí, depois desse Nós temos esse aqui Do Team Matrix, né? Que está aqui Oitava Caramba, ele tá com defeito Vira ele aí, Todd Cadê você? Cadê tu? Ah, tô vendo Calma aí Não, agora eu consegui te ver aqui, mano É muito esquisito, mano Em mim eu acho mais legal Não, eu consegui Eu consegui virar Só que na hora que eu virei Cai no chão Igual da Naquele erro do Do Ultimate Grave Attack Agora eu consegui, ó Olha aqui, galera Tá vendo? Olha o estilinho O seu tem um negócio Você tá com o Team Matrix No braço, né, Todd? Mesmo pra mim Tá parecendo que você tá Com o Team Matrix no braço Ele meio que puxa Olha o cara mandando E aí, cara, de boa? O cara tá me perseguindo, mano Deixa eu correr dele Esse tá com o Minitrix na mão Transformado em Grey Matter Tá ligado? Nosso feedback aqui Ah, eu gostei desse aqui, mano Não é normalzinho, galera Simbola uma cabeça ali Pá É um cérebro gigante E ele meio que dá uma voada aqui Vamos pro próximo Aí, galera Eu vou começar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pra tá o R aqui Deixa eu ver o meu Grey Matter Eu não lembro onde que tá Nesse aqui, mano Aqui, ó Grey Matter Se não bugava, tá certo, ó Ah, deu certo, ó Vai que da hora Esse aqui, galera Rapaz, deixa assim Acho que é mais fácil Pra vocês verem, ó Ele corre bastante ainda, mano Dá umas porradas aqui Vê esse dano Tinha um dano Cara, eu tiro um de vida Do bonequinho E nem acerta a direita ainda Que sacanagem essa Isso é preconceito, mano Dá uma porrada no setote aqui Olha lá Eu dou uma porrada Eu sei E vira o mortal pra trás E cai ele de boa Olha o símbolo nas costas dele Tá vendo? É Grey Matter, mano Eu gosto do Grey Matter Eu uso nenhum dele O Todd, no Storm Tem a versão Ultimate Do Grey Matter? Não, né? Não lembro, mano Não lembro Não lembro O Todd não lembro Eu não lembro, galera Vamos pro próximo Aí, galera Eu entrei aqui no BN10 Universo Vou mostrar pra vocês aqui São os três mesmo Meu chama É o Upgrade E o Grey Matter Deixa eu pegar o Grey Matter Pra vocês verem aqui Quando o Todd tá entrando Cara, essa versão Era muito da hora, mano Era quadradinha Olha o estilão Eu gosto pra caramba Essa versão, mano Não dá pra dar um porradão Mas eu vou mostrar pra vocês Olha o Todd aqui, ó Olha o tamanho do símbolo Nas costas dele Esse aqui não é zoado antes, cara Porque esse aqui é o Alien do coração Porque a cabeça dele é um coração, ó Eu não consigo dar mais um, mano Se não, vou mostrar pra vocês Esse aqui é um coração, ó Bem certinho Cara, é muito louco, mano Eu acho que eu prefiro mais Essa versão aqui Do que do Storm, mano Se for ver Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu vou mostrar Bastante em servidores Aí vocês tiram As suas conclusões Vê aí Qualquer versão melhor aqui Vai Aí galera Eu entrei aqui no list Deixa eu colocar pra vocês Aqui o clássico Esse aqui eu tava testando, mano É um dos da horinha também, mano Deixa eu pegar aqui Uma cinzenta Aqui, ó Se liga A textura dele ficou muito da hora, mano Eu acho que eu prefiro Mais esse daqui Do que o da Ralph Allen Ó o estilinho O pézinho A mão dele aqui, ó Cara, gostei, mano Não tem tão aquela carona De coração, né Tem mais ou menos Mas dá pra você entender O símbolo nas costas Aqui o cara colocou iluminado, ó Ficou muito da hora Essa cinzenta aqui, mano Se liga E a maioria dos aliens Que tem aqui no list Ele é o sistema Assim de patinando, tá vendo Aqui com o pézinho Mas eu gostei Aí entramos aqui No Super Hero Time Deixa eu mostrar pra vocês Daqui do Heroes Times Tá aqui, ó Essa aqui é a roupinha verde dele, ó É um dos bons também, ó Bom pra caramba esse aqui Não é tão classiqueira Porque esse aqui é mais voltado Pro reboot, né Mas que legal a corridinha dele, ó Esse aqui já tem O poder do murrão Não era de ser um murrão Seria um tapão, ó Mas é bom pra caramba, galera É isso O engraçado desse daqui Essa versão É toda hora que ele para Ele se põe a mão no cinturinho, ó Tá vendo Posso correr três horas E ele corre com a cabeça pra trás ainda, ó Ele corre fazendo impulso, ó Cabeça pra trás aqui Padrãozinho Aí ele para Respira Põe a mão no cintura Cansou E dá uns tabef no cara, ó Esse aqui é um Que um não dá dano no outro Mas é engraçado pra caramba Então é hora que você pega ele Só pra você ficar correndo assim, ó Corre pra lá Frega um pouquinho Vorda pra outro lado Tem um cor na minha frente Aconteceu desse que é o Todd Aí vai um pouquinho pra lá Aí para Respira pra mão no cintura Relaxa O macinzento aqui é como se fosse um Um véinho de 170 anos, tá ligado? Corre, anda, para Pra mão no cintura E dá uns tabef Vamos pro próximo Aí galera, eu entrei aqui no Storm Deixa eu pegar pra vocês aqui o daqui Grey Matter Tá pra direita, mano Aqui, ó Grey Matter Tem a versão normal dele aqui E a versão Albedo ali na frente, tá vendo, ó Esse aqui é mais esquisitão, galera Esse aqui é um coração mesmo, ó Tá vendo o coração aqui? Opa E pum Esse aqui tem uma roupinha esquisita azul, tá ligado? Porque eu não entendi muito bem de onde que veio isso O Todd sabe Onde que veio isso, Todd? Uma roupinha azul do Macinzento É o roupinho de astronauta dele? Um pouco mais diferentona Nunca nem vi É, então aqui tem Também não entendi muito bem, não Aqui, galera, na frente, ó Como você pode ver, ó Tem a versão dele A arma aqui Que é do cara aqui Ou é da carne dele aqui Aí as duas versões do Albedo aqui Né? Com o Zé vermelho E essas três que tem aqui, mano Acho que essa aqui é igual a minha, né? É, só pra garantir um pouquinho aqui Na verdade, é diferente, mano A minha é tipo uma ampulheta louca aqui E isso aqui é mais um negócio do pescoço E minha roupinha em azul E esse aqui tá de sai ainda Tá de saiote Tá vendo as versões diferentes aí? Essa aí é normal Esse aqui é o cara esquisitona É a versão dele mestre, tá aqui, ó O mestre Miyagi É legalzinho, galera É, 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 é É, só aparece, só não é não Não é não, pô Brincadeira Nunca foi Vamos pro próximo Aí, galera, entramos aqui na RF Allen Deixa eu pegar aqui pra vocês Vê como que é o Último, mas cinzento aqui De toda a evolução Seria esse aqui, ó Esse aqui eu não consigo nem dar zoom Pra chegar tão perto dele Então deixa eu pegar uma mira aqui Eu olho pra parede Aí eu consigo dar zoom E o meu tá em modo exercício ainda Deixa eu fazer ele parar aqui Usar a minha ilizinha Cara, eu queria muito Que o Pixelation Tivesse bugado Do mesmo jeito que bugou esse aqui, tá ligado? Em vez do cara fechar o servidor É só deixar de atualizar, mano Porque lá os servos Os Allen são muito da hora, mano Deixar só assim E ficar bom pra caramba Deixa eu ver aqui, ó Ó, galera Esse aqui é ele, ó Tá vendo? A texturinha dele é um pouco mais Esquisitinha, ó Eu não consigo chegar muito mais perto que isso Não Ele me buga Aí assim, ó Só pra aparecer Só mostrar pra vocês que apareceu, tá vendo? Ó o Todd aqui atrás Cara, eu gosto, mano Os dedinho dele aqui, pá Esse aqui é o mais fiel Por causa do tamanho também Esse aqui é meio pequenininho, mano Comparado com todos os outros Aliens Aqui, Nossa Senhora É minúsculo Minúsculo do minúsculo ainda Não consigo chegar perto Aqui, né? Calma aí Aí, agora bugou andando agora Ficar correndo agora Esse aqui não coloca a mão no cinturinho Mas é legal, mano Você ficar só andando com ele assim, ó Deixa eu dar uma paradinha aqui E aí, não tem um besta aqui do lado Mas, galera Deixa eu querer mostrar pra vocês Essa foi toda a evolução atualizada Eu acho que isso aqui é uma V2 Do mar cinzento Eu trouxe só uma vez só, tá ligado? Essa versão aqui é doideira Curtiu, cheguei o like Aproveite o seu canal No próximo vídeo Até o próximo vídeo Até a galera aí, Todd Eu falei duas vezes O próximo vídeo, né? Até o Todd mandar mensagem aí Porque o Todd tem um probleminho É